Meu coração é louco Meu coração é louco É louco, não sei o que fazer Meu coração é louco E por pouco me deita a perder Meu coração é louco É louco, sem ira nem beira Não te demores, vem para mim que eu estou com pressa Minha loucura, minha promessa O teu cabelo é pepeado pelo vento Baila sempre comigo nas ondas do pensamento Dá-me os teus olhos que têm a cor do mar Eu não me canso de para eles tanto olhar O teu sorriso que me faz contagiar Está comigo no meu sonho, eu não paro de sonhar Loira, loirinha, não sejas massinha Loira, loirinha, não me digas não Loira, loirinha, has de ser minha Olha para mim, vá, não digas não Loira, loirinha, não sejas massinha Se eu digo sim, tu dizes não Loira, loirinha, has de ser minha Não quero ouvir mais um não Loira, loirinha, não sejas massinha Loira, loirinha, não me digas não Loira, loirinha, has de ser minha Olha para mim, vá, não digas não Loira, loirinha, não sejas massinha Se eu digo sim, tu dizes não Loira, loirinha, has de ser minha Não quero ouvir mais um não Loira, loirinha, não sejas massinha Loira, loirinha, não me digas não Loira, loirinha, has de ser minha Olha para mim, vá, não digas não Loira, loirinha, não sejas massinha Se eu digo sim, tu dizes não Loira, loirinha, has de ser minha Não quero ouvir mais um não Loira, loirinha, has de ser minha Não quero ouvir mais um não O português é bom garfo e é bom prato O português come lebre e não quer gato O português aprecia a profiscada O português não dispensa a sardinhada O português é bom garfo e é bom prato O português come lebre e não quer gato O português aprecia a profiscada O português não dispensa a sardinhada O português gosta bem de dar ao dente A comer bem é que se sente contente Se lhe falarem não cozido à portuguesa Já tem amigos à espera sentados à sua mesa Se lhe disserem que hoje o prato é feijoada Não se proíbe de apanhar uma barrigada O bacalhau pode ser de qualquer maneira E será mais saboroso se o pão for da padeira O português é bom garfo e é bom prato O português come lebre e não quer gato O português aprecia a profiscada O português não dispensa a sardinhada O português é bom garfo e é bom prato O português come lebre e não quer gato O português aprecia a profiscada O português não dispensa a sardinhada Tu dizes não mas eu pensei Tu irás dizer sim Estás a mentir, sempre a mentir Para que fingir quando sei que gostas tanto de mim Estás a mentir, sempre a mentir Passas por mim, mas por que viras o olhar? Por que é que finges assim? Não tentes mais disfarçar O telefone não para e eu não paro de atender Mas se ninguém me responde, eu sei bem quem deve ser Diz-me então porque me ligas se tens medo de falar Pois afinal tu só me queres provocar Tu diz os nomes, eu sei que tu irás dizer sim Estás a mentir, sempre a mentir Para que fingir quando sei que gostas tanto de mim Estás a mentir, sempre a mentir Tu diz os nomes, eu sei que tu irás dizer sim Estás a mentir, sempre a mentir Para que fingir quando sei que gostas tanto de mim Estás a mentir, sempre a mentir Abertura Sempre a mentir São vidas divinhas as cenas de amor São vidas que às vezes nos dão muita dor São vidas divinhas que não têm fim Coração fica triste e nem sempre resiste ao amor assim São vidas divinhas as cenas de amor São vidas que às vezes nos dão muita dor São vidas divinhas que não têm fim Coração fica triste e nem sempre resiste ao amor assim Para que tanto ciúme se entre nós há tanto amor Sem mim ou sem ti só nos resta a nossa dor O orgulho que nós temos tem um dia de acabar Só assim o nosso amor pode mudar Para que tanto ciúme se amamos de verdade Ninguém pode destruir esta nossa felicidade Nosso amor é forte, forte, não pode ser ilusão Vamos deixá-lo viver no coração São vidas divinhas as cenas de amor São vidas que às vezes nos dão muita dor São vidas divinhas que não têm fim Coração fica triste e nem sempre resiste ao amor assim Coração fica triste e nem sempre resiste ao amor Amor meu, Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Nunca esquecerei o dia em que te conheci Nos teus olhos vi tanta paixão Perguntei-te o nome, respondeste Magali E eu ouvi bater teu coração Um amor tão grande como o nosso não pode haver É um amor que não tem fim e que nunca irá morrer Amor loucura vai até o ritmo da paixão Somos dois amores tão loucos, somos um só coração Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amém Magali, amor sem fim fim Obrigado.